E esse aqui é o interior do New Fiesta Titanium 2018, vou mostrar rapidamente para vocês aqui ó, esse aqui é o painel dele, esse aqui é a tela multimídia, onde você tem ali áudio, telefone, dá para ligar Android e iPhone, navegação que é o GPS, aplicativos da tela e configurações, aqui você tem o painel frontal aqui, você pode mexer na tela através desse painel aqui, aqui você trava e destrava as portas, aqui você tem ar-condicionado, todas as configurações de ar-condicionado que ele é digital, aqui você tem o câmbio automático, aqui duas entradas USB, energizadas né, dá para carregar, aqui 12 volts que dá para carregar também, aqui na porta você tem os comandos de vidro, espelho, retrovisor externo remoto, né, ali na porta você tem abertura de vidro, porta luva, aqui em cima você tem os controles de luz, vamos ver o que que tem aqui, aqui tem o espelho, espelho não tem luz, desse lado aqui também não tem luz e é isso, é bem macio, é bem acabado, olha o banco de couro com costuras aparentes né, isso torna bacana o carro, a traseira dele aqui ó, lá atrás, teto e a gente está aqui na pista de provas da Ford, nós vamos sair com uma volta aqui na terra, uma trilha na terra e não vai dar para filmar não, porque não pode filmar aqui, tá, mas é isso, é um carro bacana, um carro legal, lá no Vida Moderna, no www.vidamoderna.com.br você tem tudo dele, dá uma olhada lá, tem uma análise dele bacana, do lançamento, tem vídeo ao vivo que eu fiz do lançamento dele, que foi em um resort na cidade de Cesário Lange, que é pertinho de Tatuí, pertinho do campo de prova, aquele pessoal ali tá voltando, tá voltando do, da volta, tá, não é isso, vou sair agora, tchau.